Olá pessoal, nós do Cunha Máquinas de novo, hoje vamos falar dessa maravilha aqui XE 15U da linha CCMG A maquininha que está bombando o mercado dessa mini escavadeira Para fazer o funcionamento dessa maravilha, logicamente que a gente tem que ter acesso a chave geral do equipamento Onde eu quero mostrar aqui para vocês agora Levante esse tapete, onde você vai encontrar uma tampinha E lá dentro você vai ter acesso a chave geral, onde você faz o desligamento e o ligamento da mesa Eu quero compartilhar com vocês sobre a manutenção preventiva desse equipamento Dessa maravilha, dessa mini aqui, onde está o maior sucesso no mercado Se você tem acesso, só abre essa tampa traseira Onde você vai ter acesso de todos os filtros Filtro racol primário Filtro secundário do diesel Bomba de pressurização do combustível Assim que você liga a chave, essa bombinha entra em ação para deixar o sistema pressurizado Logo atrás temos filtro de lubrificante do motor Temos filtro de ar Temos a caixa de fusível Temos o tanque de expansão do líquido de arrefecimento Do radiador Fácil assim Maravilha, né? Outro acesso interessante Fácil Você vai abrir essa tampa aqui Você vai ter acesso aos radiadores A bateria Se quiser fazer por aqui o manuseio da chave geral também pode Acesso tão fácil Toma os filtros da manutenção preventiva Muitas pessoas falam Ah, mas é mini, é tudo muito apertado Estou provando que fica tudo À disposição do técnico para manutenção preventiva Da melhor eficiência que o equipamento pode oferecer Vamos lá para o abastecimento Onde nas carenagens do equipamento já vem todas as informações necessárias Que é do diesel e do sistema hidráulico Você vai abrir essa tampa Você vai ter acesso ao abastecimento do diesel O S10 E o sistema também do óleo hidráulico Pessoal, não esqueça do funcionamento Antes disso, observe essa chave de emergência Ela está na opção de funcionamento Então, aqui ela está bloqueada O motor não vai funcionar Você gira no sentido horário Ela destrava Aí o motor certamente vai funcionar Não esquecendo também dessas opções Onde você pode guardar os catálogos atrás do banco Então é muito fácil o acesso do bolsão Com zip, tudo certinho E aonde aqui também você pode guardar algumas ferramentas Tem um acesso aqui fácil também Tudo pensado no seu dia a dia Outra vantagem dessa maravilha, pessoal Além do tamanho Quero mostrar para vocês A linha terceira via do sistema hidráulico Onde ela vem pré-disposto Para vocês colocar outros equipamentos Implementos, rompedores, perfuratriz E outros conforme a sua necessidade Vou mostrar um pouco dos acionamentos Esse acionamento é feito no pé Você levanta essa trava de segurança Você vai fazer os acionamentos da válvula terceira via por aqui Essa outra Que também tem a trava de segurança Você vai levantar Essa aqui, pessoal Ela pega e faz o direcionamento lateral do braço Das escavações Então você não tem a opção só do giro do corpo Mas assim, só a lança fazendo o movimento O corpo fica parado do equipamento E essa lança faz a jogada lateral Conforme a sua necessidade Tem mais as opções O booster é onde você aumenta o fluxo de óleo Para os motores hidráulicos Onde ela pode fazer a tataruga ou a lebre Como é que vocês entendam Ou a segunda marcha Quando vocês estão em movimento com o equipamento Vocês podem estar pisando aqui Onde vai aumentar o fluxo dos motores hidráulicos Quando ela vai fazer a função da lebrinha Ela vai andar mais rápido O resto do acionamento é normal Essa trava Onde você libera todos os comandos Ela não dá partida com essa função travada Ela não dá partida sem você sentar no banco Então a parte de segurança do equipamento Simplesmente maravilha Olha só o que esse equipamento te oferece Te oferece esteira de borracha Esteira de ferro Você pode ter acesso Num toque de um botão A largura das esteiras Do truque das esteiras Então onde você pode ter mais estabilidade Ou diminui a largura das esteiras Onde você tem mais acesso nos lugares estreitos Vamos falar também da lâmina Não vamos esquecer da lâmina Que é mais uma função Que esse equipamento te oferece Maravilha né O que a CCMG não faz Vou compartilhar com vocês Eu tenho 1,80m Olha o meu conforto operacional desse equipamento Tudo com muito bom acesso Ela apesar de mim Ela não deixa nada a desejar Com conforto operacional Falado anteriormente Como a trava do hidráulico E essas dois joens ticas Aqui onde você faz todos os movimentos De giro Do sistema de lança Concha O braço Então aqui você faz todos os movimentos Igual uma ou outra escavadeira qualquer A parte de avante e ré Onde você faz essas duas labancas Os pedais a gente já apresentou Aqui você vai fazer a função da lâmina Do equipamento já mostrado Ou com um toque de botão Você também vai fazer acesso ao sistema hidráulico das esteiras Para larguecer ou diminuir conforme a sua necessidade O acelerador do equipamento Nessa manuplinha aqui Onde faz o RPM Diminui Quero mostrar um pouco do painel para vocês Como explicado antes Que esse comando aqui Ela faz a lâmina E também faz O deslocamento lateral Das esteiras Vocês tem que vir aqui Nesse F1 Onde ela vai fazer a função Aqui está da lâmina Se você apertar Ela vai dar a função Para fazer a remoção dos truques laterais Tem o farol Se acende o farol Aqui você tem a hora Não é o orímetro É a hora Temperatura do ligo de arrefecimento Combustível O orímetro de trabalho do equipamento E aqui algumas opções Onde você vai navegar Para outros fins Para fazer acesso Algumas informações Do equipamento Toda parte Do computador Do equipamento É nesse painel Fácil assim O equipamento já funcionando Vamos para as demonstrações E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL